Bom, bom dia a todos. Meu nome é Eliana Desen, eu sou coordenadora de difusão do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco, cuja diretora é a Maiana Zatz, a diretora geral. A divulgação de resultados das pesquisas geralmente é feita pela agência FAPESP, pelo canal USP, que tem atendido de uma maneira bastante particular o CEPIDES lá da USP, principalmente a Mônica Teixeira e a Ana Paula Quinelli. E tem também o contato direto dos pesquisadores com diversos jornalistas, ao redor de 40 jornalistas, da Folha, do Estadão, da revista Veja, enfim, da grande mídia. Então, o Genoma não tem muito problema em entrar em contato com esses jornalistas para que os resultados das pesquisas apareçam na mídia. O que eu vou me ater aqui agora é mais sobre os projetos de interação com escolas, de ensino médio e público em geral. O que nós queremos com essa interação com as escolas? Melhorar a compressão e competência dos professores de educação básica em genética, que é extremamente deficiente. Atualizar os conhecimentos, pessoas que saíram da universidade há 15 anos, desconhecem genética, a genética moderna é totalmente desconhecida, não é? Atualizar, então, os conhecimentos, encorajar a implementação de projetos e atividades diferenciadas em sala de aula. E, para isso, então, tem um programa, tem dois programas grandes de capacitação dos professores, de orientação técnica e pedagógica, e de entregar para esses professores instrumentos para que eles consigam implementar esses projetos em sala de aula. Então, nós temos aí um conjunto de projetos. Os dois primeiros são voltados unicamente para as escolas públicas. Os dois do meio, para o público em geral e para as escolas. E os dois últimos, mais para o público de pessoas que são portadoras de doenças genéticas e os familiares que usam o serviço de aconselhamento genético lá do centro. Bom, o primeiro projeto, que é o maior deles, chama-se Aulas Práticas na Escola. E a ideia é possibilitar que os professores das escolas públicas ministrem aulas práticas em suas escolas. Então, estimular os estudantes a praticarem ciência e a aprenderem um pouco mais sobre genética na própria escola. Então, nós mandamos o laboratório, ele é instalado nas escolas pelo período de três semanas, um laboratório de microscopia completo, com soluções, lâminas, material para extrair DNA e coisas assim. Os professores são previamente capacitados. Nós temos, então, uma parceria com duas diretorias de ensino. Essas diretorias variam, depende da diretoria, que é aquela que está mais interessada, que tem o maior número de escolas e que realmente os professores vão estar engajados no projeto. Nós também treinamos estudantes, três estudantes por escola, para atuarem como monitores durante o período em que o laboratório fica lá na escola. Nós atendemos seis escolas simultaneamente e atendemos entre 60 e 64 escolas anualmente, depende, então, do calendário escolar. Esse ano, por exemplo, nós vamos estar atendendo 64 escolas. Então, considerando que o número médio de estudantes por professor é de 700, nós estamos calculando aí que cerca de 42 mil estudantes são beneficiados por esse projeto. É uma subestimativa, porque as escolas têm mais do que um professor, a maioria delas já tem vários professores capacitados. E, quando esse laboratório chega na escola, geralmente, a escola fecha nos fins de... Aliás, abre nos fins de semana para comunidade, pais, vizinhos, etc. Então, é um número bastante grande de pessoas que se beneficia por esse projeto. Atualmente, então, a gente treina cerca de 80 professores e 80 estudantes que vão atuar como monitores e, ao redor, então, de 42 mil são atendidos. O segundo projeto é material, chama-se material instrucional. A ideia, então, nós temos ao redor de 40 kits de materiais diferentes que facilitam a compreensão dos conceitos básicos de biologia celular, genética e evolução. Então, funciona da mesma maneira que o anterior. Nós temos treinamento de professores, cerca de 80 por ano, duas centrais grandes de empréstimos nas diretorias, que ficam mais próximas das escolas. Então, os professores podem passar por lá para emprestar esse material. Temos exposições científicas. Atualmente, são duas. A célula gigante, que vocês veem aqui à esquerda, é uma célula de entrar dentro. A segunda é uma exposição que foi concebida em parceria com o CEPOF, aqui de São Carlos. Então, integra conhecimentos de física e biologia, chama Luz e Vida. Ela foi concebida em parceria, mas produzida pelo Genoma, e nós é que circulamos com elas. E nós temos, então, cerca de 40 mil visitantes, desde 2006, para a célula gigante, 16 mil para Luz e Vida. E o objetivo principal é estimular a curiosidade, motivar o público a falar e a entender sobre genética. Aqui, algumas dessas apresentações, isso mobiliza a mídia local, a PCNP, a diretoria, está sendo entrevistada para a televisão, sai em jornal, etc. O outro projeto é o Semear Ciência. Então, nós temos pôsteres que têm perguntas cuja resposta e cujo desenvolvimento de conteúdo está associado a um hot site. Esses pôsteres são expostos em vagões do metrô, é uma parceria com o metrô de São Paulo, linhas 1 e 2, 1.500 pessoas, 1,5 milhão de pessoas por dia circulam nessas linhas, e eles ficam durante dois meses. Aqui é a nossa primeira campanha, diferentes, mas semelhantes, e exemplos do hot site, onde o conteúdo de genética é desenvolvido, se faz um pouco de propaganda do centro, com os pesquisadores em vídeos curtos, de um a dois minutos, contando o que eles fazem. E uma das sessões desse hot site é voltada para o professor. Então, vocês perceberam que nós focamos no professor, porque o professor quer o grande multiplicador. Eu acho que nós, capacitando o professor e dando instrumentos para eles desenvolverem a coisa na escola, nós atingimos, ao mesmo tempo, bastante gente. Então, aí estão alguns exemplos dos folhetos educacionais para os pacientes. Isso também a gente distribui em escolas e para os professores. O que é o aconselhamento genético? O que é o nosso material genético? Como ele funciona? Enfim, e depois, como é que as doenças genéticas são transmitidas? E depois, um por cada doença atendida. Nós temos uma TV interna. Na verdade, a ideia é ensinar genética para quem tem um problema genético e está ali no atendimento. E essa TV, ela mistura momentos em que a genética, a gente fala genética, fala sobre genética, com vídeos curtos também sobre ciência de uma maneira geral. Nós temos três canais de comunicação no YouTube, que agora uma pessoa está entrando recentemente, agora em março começou, para dar mais atenção ao desenvolvimento desse conteúdo na web. O grande problema é a equipe pequena. Como é a universidade, não temos funcionários, nós temos um técnico que trabalha oito horas semanais para o projeto, nós temos um educador, também oito horas, e essa pessoa, o Gilberto Stan, que está aqui, que vai agora mais trabalhar na parte de web. Trabalhamos com monitores, 25 monitores por ano, cerca de 25, que são capacitados no começo do ano e que depois desempenham durante o ano. As parcerias com essas diretorias de ensino, sem elas não seria possível esses grandes projetos dentro das escolas. E as microempresas que vão instalar esses materiais nas escolas, porque também não existe mão de obra dentro da universidade. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto